Hoje eu vou apresentar pra vocês todos os meus upskills da minha conta pra vocês saberem aí, pra quem acompanha o meu PVP e não sabe como é aí os upskills dos meus personagens e também eu vou dar o feedback do que eu estou achando se eles estão jogando legal com aquela quantidade de upskills que eu tenho afinal de contas meus personagens não tem tudo 5 de skill então eu vou dar aquele feedback, o que eu acho sobre aquela determinada quantidade de upskills que eu fiz neles bem-vindos Cavaleiros Amazonas a mais um vídeo aqui no canal do Nenksan, que se é o Waken, porque hoje vocês vão conferir todos os meus upskills de classe S, SS e EX vamos cortar o A e B e C A e B já estão praticamente full 5, exceto o gigante, o arpia que eu nem tenho na minha conta vamos começar então pelos S, seguindo essa ordem aqui apresentada pra começar o Milo, ele tem aqui a agulha escarlate nível 5, muito bom ele começa a mitar bem com a agulha escarlate nível 5 é esse que você deve priorizar do Milo, eu acho que o Milo 1, 1, 1, 5 já tá ótimo, é um personagem aí que fica até barato de se investir se você pensar por esse lado também, tá certo? eu não vou falar se o personagem é bom, é meta ou essas coisas que vocês podem consultar nas minhas reviews aqui do canal ou nos meus PVPs que eu comento sobre eles, beleza? só pra não prolongar demais mas ele roda muito bem desse jeito agora eu tô ocupando o ataque base dele, inclusive, fechou? então vamos pro próximo aqui Chaka de Virgem, personagem excelente também roda baratinho, um 2, um 2 aí depois eu estou ocupando esse daqui, né? que aumenta a chance de acerto de status aqui depois eu vou começar a aumentar pra aumentar mais ainda a chance de acerto de status dele também Camus é outro personagem super barato, né? aqui ele só precisa de deixar sua passiva nível 3 e acabou, aqui é somente opcional aí eu não faço nem questão de upar, o dano dele é muito flop eu nem uso a execução aurora dele enfim, não aumenta o acerto de status pra aumentar aqui as suas skills então Camus é um personagem bem barato de se investir também, beleza? eu tô gostando do Camus do jeito que está ele poderia estar 1, 1, 1, 3 que estaria ok também lembrando que quando eu falo 1, 1, 1 e uma skill no nível máximo você tem que deixar uma segunda skill no nível 2, tá? aí é aleatório que você vai deixar a skill no nível 2 pra despertar o oitavo sentido o meu mu, eu acho que ele tá da hora lembrando que eu sou free to play, né? e eu compro aqui a maioria no mercado da arena de honra ou fazendo as invocações pra quem acompanha aí o meu canal pra quem acompanha aí as minhas lives eu sempre dou 10 tiros de ar quando eu tô com muitas gemas avançadas agora, por exemplo, tô com umas 800 eu dou 10 tiros e totalizando 60 na semana pra quê? pra conseguir alguns upskill food, né? então vai vindo aí uns no food vai vindo aí também no volume de habilidade no mercado da arena de honra e ele tá com os upskill até da hora 5, 3, 2, 3 ele roda legal desse jeito mas ele não roda bem no meta atual o meu shura, ele tá rodando bem da hora 1, 5, 1, 4 eu pretendo passar essa skill aqui pro nível 5 deixar ali 1, 5, 1, 5 ele tá rodando muito bem desse jeito tem vezes que eu consigo dar uns hit kills em personagens papel, né? na primeira rodada eu coloco ele com o shun em em ele dá um ataque base e depois ele dá escalibu e eu consigo bater uns 70 mil em alguns personagens bem papel se eu não me engano tipo um arayashi que eu consigo dar um hit kill na rodada 1 que é papel como referência então eu tô gostando do meu shura desse jeito vamos lá continuando aqui no Afrodite ele tá da hora 1, 3, 5, 16 livros ele imita pra caramba nas minhas lives é um personagem muito da hora com a violência de Ares e vale a pena você investir no Afrodite afinal de contas no meu conceito e na maioria da galera que participou aí da tier list de despertar armadura e de atacantes do servidor global se você não conferiu esses dois vídeos nick nos cards ele tá considerado como tier 1 nas duas categorias MDM não, né? não despertei mas é pra você saber ele é um full skill dando invocação e se eu tivesse comprado mais volume de habilidade dele na mercadaria de honra eu teria mais upskill o saga eu inclusive upei a terceira skill dele antes de gravar esse vídeo por causa que eu fiz aí uma revisão de que eu tinha de full skill tá 1, 3, 2, 5 ele roda legal né? tava 1, 2 é... 2, 5 ele tem um dano legal ele tem um dano legal no platina ele estoura geral talvez no diamante esse upskill aqui eu não sei se vai vingar que eu não cheguei a jogar com ele no diamante mas no platina isso aqui já roda e tem um vídeo meu bem antigo do saga aqui também eu acho que ele tava jogando com 1, 2, 2, 3 se eu não me engano no platina e ele tava mitando lá Ayori assim ele tá com a passiva nível 5 que é a principal dele faltam passes aqui mas o meu é muito ruim velho o meu é muito ruim é muito ruim eu não gosto do Ayori gente eu não gosto do Ayori eu... ele é muito fácil ser substituído pro outro personagem o Arayashiki tá despertado tá 1, 1, 2, 2 eu pretendo se eu conseguir o Shijima com poucos invocações tipo menos de 200 invocações eu pretendo deixar o meu Ayoriashiki bem upado comprar uns volumes de habilidade dele que daria aqui 125 gemas avançadas pra deixar ele 1, 1, 2, 4 que é a minha meta inicialmente e aí depois se eu pegar o Nilo Divino com bastante com pouca melhor dizendo gemas avançadas aí eu gasto as 100 gemas avançadas restantes pra deixar aqui no nível 5 eu não pretendo gastar livros azuis no Ayoriashiki já fica uma dica aí pra vocês melhor gastar volume de habilidade na troca limitada 25 gemas avançadas com volume de habilidade do Ayoriashiki aí ele fica baratinho no Xion eu tenho isso aqui de upskill pra ele tá com os upskill até da hora mas eu não tenho ele despertado então não vou jogar com ele mas o foco é deixar essa habilidade aqui nível 5 e acabou meu Doku tá até da hora 3, 5, 3, 3 e cara tá legal mas o Doku tá rodando muito difícil no meta referente a upskill tá legal aqui para um free to play jogar até no diamante aqui ele roda legal assim o problema é que como eu já tenho um cox fechado eu tenho várias opções melhores do que ele e atualmente eu não jogo como o Doku o meu Yoga Dourado é da hora tá da hora eu sempre joguei com ele aqui 1, 4, 2, 1 a maioria dos meus Vicks ele tá 1, 4, 2, 1 agora tô subindo a cruz mas ele tá da hora e eu gosto do Yoga Dourado meu cão ele infelizmente não tá na pool né então foi somente livros que eu gastei nele gastei 16 livros e aqui foi uma cópia por Amizade e tem um volume de habilidade que eu ganhei não sei da onde de algum evento que eu podia escolher um volume de habilidade de algum personagem e ganhei esse volume aí o foco agora é deixar esse skill nível 3 e depois o Paki e o Satã Imperial para o nível 3 a Saora eu não uso tá mas o forte dela é focar nas duas skills aqui eu gosto da vitória abençoada porque aumenta mais os pontos de vida da galera a gente custa usar Resistance Status atualmente no meta que pra mim ela ficaria no top 3 precisa de CR né primeiro a gente vai falar aí dos outros dois primeiros inclusive né e aqui Divino quase não vem full skill dele não uso ele no PVP somente no PVE né pra ataque de dano em chefe de legião ataque da legião masmorra 12 templos e por aí vai mas o foco é deixar aqui nível 4 tá eu quero deixar ele aqui 4 1 1 3 seria a minha recomendação pra vocês a menos que você queira despertar a armadura dele que aí eu não sei se vai precisar upar a skill base dele não tenho certeza Chirinho Divino eu gosto pra caramba do meu Chirinho Divino pra quem acompanha live ele dá umas mitada depois do Afrodite ele é um dos que mais mita assim se eu não me engano falta um um Chirinho Divino de Fuji aqui pra deixar 5 525 aí ele vai mitar pra caramba e quando ele ficar 525 inclusive eu quero testar ele no chefe de legião o que que acontece eu testei ele desse jeito no chefe de legião ele bateu o mesmo dano do meu Tanatos né meu Tanatos bateu 10 milhões no chefe de legião e o meu Chirinho Divino bateu 10 milhões também aí eu falei pô então se eu aumentar mais um aqui vai ficar até legalzinho né então é um teste que eu pretendo fazer futuramente e trazer em vídeo pra vocês Chirinho Divino no chefe de legião meu Chirinho Divino ele tá mais um milhizinho né mas eu pretendo deixar aqui nível 5 pra ele estourar a galera aí né igual um Pikachu mas ele tá rodando legal vocês podem ver ele tá rodando baratinho também e de boassa de boassa o Chirinho Divino é muito top o Yoga ele tá 3133 eu não sinto muita falta dessa skill aqui tá no nível 3 poderia ter economizado ou pay pra restituição de treinamento do lançamento do Yoga Divino mas no geral eu uso mais essa skill aqui tá essa skill aqui é a principal 2131 já 4 livrinhos já roda o Yoga Divino de boassa aí Radamanks meu tá aguardando o CR dele é um CR que tá prometendo bastante de todos os CRs que vão vir né que já foram anunciados no servidor de teste e já foram lançados no chinês CR do Radamanks vai ser o melhor é o que eu estou mais rapado é o único que eu gostaria de realmente pegar depois do Poseidon referente ao skill o 1.55 ele 1.145 tá flopando mas com o CR as coisas podem mudar né eu não sei como ele vai rodar com o CR talvez ele rode assim com o CR também eu não estou gastando mais volume de habilidade eu comprei uns 7 volume de habilidade dele e parei porque ah sei lá eu tô querendo que eles atualizem o mercado da arena de honra e acrescenta aí o Orfeu e o Minus que seriam os que eu quero comprar volume de habilidade Ayakos nossa eu não gosto do Ayakos velho eu acho que eu só vou gostar do Ayakos quando eu tiver essa skill aqui nível 5 porque ele vai causar bastante dano né porque como enfrenta muito o Shun MM ele nem causa dano esses 350% aqui não causa muito dano e ainda mantém a cura do Shun aí eu não gosto muito do Ayakos não talvez um dia se eu pegar vários full skill né igual aqui e ele ficar no nível 5 eu posso mudar minha opinião pelo Ayakos mas desse jeito eu não gosto dele prefiro uma sacerdotisa por exemplo Pandora tá rodando legal tá certo desse jeito aqui o foco é deixar aqui a skill nível 3 pra aura dela durar pelo menos 2 rodadas não ir embora tão rápido o meu foco vai ser deixar aqui nível 5 atualmente falta aí a Spandora food né que eu não gasto com o volume de habilidade dela pra ela durar a aura durante 3 rodadas e é isso depois upar essa daqui pra aumentar a Yaku a redução de cutime e por aí vai o Saga Maligno ele tem bastante skill né como vocês podem ver mas ele não roda tão legal no meta por causa dos seus counter quando não tem counter ele roda bem legal mas não seria um investimento que eu não recomendo vocês fazerem referente a livros ah esse carinha do algodão doce velho no geral o up skill do meu Saga Maligno está legal né mas aqui o intuito assassino nível 5 o restante aqui nível 3 ficaria da hora mas ele não roda tão bem no meta então por isso vamos pro próximo falando aí do Shun 1mm um dos melhores personagens do jogo no meu conceito ele é o melhor personagem no jogo se você não viu meu top 10 link no Oscar pra você conferir meu top 10 pvp se você quiser conferir os outros 9 é só acessar os cards ele está legal ele está com o mínimo recomendável 1,4,5,1 desses 6 livros mas a meta aqui é deixar nível 4 também essa última skill dele com o perfeito 22 livros próximo o borboletão o borboletão ele está com o mínimo recomendável 3,3,4,1 só tem um a mais aqui eu tenho 2 up skills aqui dele eu pretendo upar esse skill dele pra aumentar mais o dano eu ainda não fiz a matemática do que é melhor upar a evolução da borboleta ou o mundo das borboletas que é aquele ataque que ele manda as borboletinhas no inimigo a cada 4 ataques eu ainda não fiz os cálculos estou com preguiça de fazer esses cálculos porque eu nem sei como eu irei fazer esses cálculos mas se você tem aí o resultado deixe nos comentários beleza? mas no momento estou satisfeito com o meu borboletão com esse up skill dele aqui o Lune ele está 3,3,1,1 eu gastei somente 6 livros nele pra quem acompanha as lives também ele até mita com 6 livros apenas mas lógico eu gostaria muito de aumentar ainda mais o dano dele de suíce que o base e aumentar muito mais o buffer que eu inclusive eu não utilizo o Lune pra buffer eu utilizo o Lune para distribuir queimadura nos meus personagens e aí ele começa a dar bastante dano porque os inimigos já vai ter 3,5 com queimadura e aí ele causa bastante dano nos inimigos então pra quem acompanha meus PVP sabe que eu utilizo ele com Hipnos eu utilizo ele com Afrodite sendo que o Afrodite sempre tem o duplo turno do Xun-MM então ele na hora que ele transforma na rodada 3 que normalmente é a rodada que eu transformo a galera já está com 3,5 queimadura e o Lune começa a mitar então está legal assim mas pode melhorar o faraó eu às vezes brinco com ele principalmente quando eu estou usando Xun-MM e também Afrodite 1,3,1,3 esse aqui é porque um dia eu pretendo upar o Orfeu então já ganhei aqui uma restituição dele mas no geral eu deixaria ele 1,3,1 só upar esse skill na verdade eu pretendo upar apenas esse skill na medida que for vindo o faraó Afrodite aí pra mim nas invocações porque ele causa um dano até legal ele com Felina o meu Tate Felina ele está causando 30 a 40k então pode aumentar bastante aí o potencial de dano dele sei lá bater uns 50k aí talvez com aqui nível 5 vai ser um dano deveras interessante se a galera não tiver cosmada pra reduzir dano cósmico meu Xiong Sapuri que foi o último investimento em livros na minha conta ficou um 544 que eu tive que fazer o treinamento dele full pra fechar o murmúrio mas ficou assim um 544 tem um volume de habilidade eu pretendo upar o dano dele e não a luz estrela tá a luz estrela isso aqui não é The Boys não a luz estrela porque sei lá dá uma diferença bem da hora dá mas eu uso muito Xiong Sapuri eu uso muita Juno então eu quero que ele causa muito dano no momento que ele ficar naquela forma de espírito dele que ele bate mais de 100k desse jeito aqui quando ele tá na forma de espírito grande mestre ele tava 1,3,2,1 aí eu fui ver o tanto de upskill que eu tinha dele eu tinha uns 10 grande mestre deixei aqui nível 5 tá deixei nível 5 beleza eu não uso o grande mestre o grande mestre dá pra utilizar ele em algumas composições de custo baixo é legal é perigoso mas tô usando muito Yoga Divina e Choque de Virgem né mas é legal fazer uma formação com o grande mestre referente upskill tá da hora ele não precisa de muitos upskill na verdade né o outro é dimensão porque ele não aumenta a quantidade de galera que vai ser sugada é sempre 5 ele só aumenta a probabilidade de sugar mais rápido né referente ao cano de dragão marinho cara é só triângulo que vale a pena upar o meu triângulo tá nível 4 tá com um level até legal usar skill dele é tipo só skill inútil né então é só triângulo é um personagem bem barato de se investir sorrentão sorrentão se só upa aqui o clínico da morte é dele e na verdade que deveria estar nível 5 né por causa do seu CR mas eu não tenho o CR dele ainda né então tá desse jeito um 3 um 3 tá legal você deixar aqui nível 3 fica legal e agora tô aumentando essa skill dele aqui pra aumentar a quantidade de galera que não vai acordar após tomar dano ser divino só usou ele no PVE no ataque de legião como segundo share e como segundo time de formação pra 12 templos e tal eu tô querendo deixar a skill dele nível 4 não vou comprar volume de habilidade estou esperando que venha mais um ser divino food deixar ele 1 4 1 1 somente pro PVE o Cristina é um CR que eu gostaria de ter mas vou esquipar por causa do Poseidon Mayura também pra mim ela é a personagem que mais precisa de CR do jogo no meu top 3 como eu mencionei fica Saori e em primeiro lugar fica a Mayura como pior personagem classe S do jogo então ela precisa de um CR pra salvar ela eu tinha até adquirido alguns fragmentos da Mayura mas como foi lançado tanto outros personagens mais da hora e lançado alguns CR de personagens mais da hora que eu comecei a comprar aqui antes de lançar CR no global mas aí depois que começou a lançar o CR no global aí eu desisti de upar Mayura falando aqui do Sego Sagitário também eu tenho 1176 fragmentos dele comprei um Sego Sagitário na loja Estrela que está tendo essa semana é um CR que eu gostaria de fazer pra brincar com vocês pra trazer conteúdo mas somente depois que eu despertar o meu Radamantes e o meu Poseidon aí eu devo correr talvez no Krishna e do Sego Sagitário imagino eu Aldebaran Aldebaran não upei mas eu já tenho tudo isso daqui de full skill pra ele gostaria de brincar com ele ele é bem interessante eu enfrentei inclusive na UNCL um vídeo o cara quase me venceu tipo assim foi muita cagada eu não ter perdido pra ele vou deixar o vídeo aqui nos caques também pra vocês conferirem o Aldebaran de CR que eu joguei contra ele na live falei ah esse aqui tem que virar vídeo e virou Aiolos talvez um dia eu upo ele se eu conseguir deixar ele sei lá mais bem upado eu já vi um CR dele pronto mas eu não upei o personagem porque ele precisa de bastante up skill tanto na sua segunda skill quanto na skill dele de eros agonizantes sei lá tipo é um Aiolos meta Nebulosa é outro personagem que eu gostaria de brincar também já tem um vídeo lá no UNCL também se sobrar deixarei nos cards aqui o vídeo do Nebulosa é um vídeo bem rapidinho porque a luta foi bem rápida mas ela dá para mostrar potencial de dano o Orfeu eu gostaria de usar ele quando eu deixar essa skill aqui nível 5 então estamos esperando atualizar a loja para eu deixar a skill aqui nível 5 e assim eu jogar com o Orfeu o Orfeu eu acho ele muito bom também tem vídeo lá no UNCL do Orfeu mitando beleza caso você queira ver o Aiolio Divino ele é o meu top 2 precisa de um CR então Mayura depois o Aiolio e depois a Saúri aqui eu tenho até bastante volume de habilidade dele ele apareceu nas invocações para mim Minos é um personagem muito bom mas tem que gastar livros azuis não está dentro da minha prioridade acabou o Zé agora eu vou falar do Zé X e SS mas espero que você esteja curtindo o vídeo para deixar a moral para o canal deixando seu like a sua inscrição e se possível compartilhar beleza dando aquela pausa aí que caso você tenha esquecido vamos falar do Orfeu Orfeu não gente Odisseu Odisseu o meu top 1 4 4 1 ele seria a minha prioridade de livros atualmente deixe ele e o Lune se eu não me engano deixar aqui nível 5 para ele ter a ressurreição e deixar aqui nível 5 para ele dar muito mais bom eu acho que eu devo deixar essa skill aqui primeiro eu acho ela mais interessante do que o Revive vamos agora dos SS da Athena está 1 4 4 1 inclusive a Athena é o personagem que eu estou pedindo já tem mais ou menos um mês fragmento dela por causa de eu quero usar Terra de Amor em Paz para quem não sabe a Terra de Amor em Paz ela só fica custo 0 no level 5 então quero ela no level 5 para usar custo 0 usar a Fenina dela ela é uma eliminadora cefadora lá no PVP esperando vi uns food dela também que até hoje só vi um food dela para mim referente ao Hax está bem tosco eu não jogo muito com o Hax esperando aparecer uns food skills dele sei lá não é prioridade eu ainda uso mais o Odisseus do que o Hax porque o Hax ele é substituível por Thanatos por Kano por exemplo e alguns outros atacantes como o Afrodite eu prefiro esses 3 do que o Hax e como ele vai gastar muitos livros então aí eu deixei ele quieto às vezes eu uso às vezes eu uso meu Hypnos está legal 1,154 é uma build mais utilizada dele melhor dizendo todas as minhas lives tem Hypnos jogando e Thanatos também Thanatos cara ele é muito foda ele está com o Zapskill é o pessoal que eu mais gastei livros atualmente foi um total de 38 livros que eu gastei no meu Thanatos eu quero essa skill dele aqui para o nível 4 e é isso quando ele ficar aqui no nível 4 já vai ter fechado eu não pretendo brincar mais com o Thanatos mas eu não vou gastar livros nele eu só vou esperar 3 Thanatos Fult pintar na minha conta ele vai ser quem que eu vou pedir inclusive em fragmentos depois que eu fechar a minha Atena fechei a minha Atena vou pedir fragmentos dele porque ele tem uma diferença no nível 4 aqui de 10 de Ira aumenta para 15 de Ira e o Poseidon no uso eu comprei aqui no evento de troca um volume de habilidade dele não veio nenhum Poseidon Fult até hoje eu não pretendo upar o Poseidon que ele é um personagem bem caro talvez sei lá 3, 3, 3 e depois a passiva não sei nem qual level que é que até hoje a nossa amiga GT não liberou o Poseidon para fazer uma review aqui para vocês lá na Arena de Honra despertar o Poseidon mas eu não devo upar as skill dele para jogar no PVP para mais vídeos vocês estão ligados tem esses aí na tela os que eu falei nos cards os dos nem CL nos comentários fixados o vídeo já está longo demais então já vou encerrando valeu e fui ah não agora tem o cara do abacaxi velho nossa senhora ninguém merece é uma bosta viu vocês tem que me deixar rico gente eu quero comprar um apartamento onde eu vou morar no 30º andar e ele tem um cômodo de preferência que eu quero apartamento de um cômodo ok Obrigado.